Essas são as ameaças globais para 2023. Entre especialistas e aficionados por economia, algo é certo. 2023 será um ano de crise. Essa crise será muito dolorosa, gerará conflitos, destruirá políticos e fortalecerá movimentos populistas de direita e esquerda. A recuperação será mais lenta do que foi na crise da Covid. Convido você a ver esse vídeo para saber quais os fenômenos que causarão mais dano em 2023 e criarão a zona econômica perfeita. Esse é o Ricardo. Você está preparado? Número 1. A inflação seguirá por pelo menos o primeiro trimestre. Todos os meses estamos ouvindo pela TV políticos especialistas em muitos países falando que, muito em breve, a inflação irá diminuir, principalmente pelo aumento do preço dos alimentos atualmente. A verdade é que, vendo as tendências, essa situação não irá mudar até depois do primeiro trimestre de 2023, quando veremos uma queda importante no consumo, fazendo assim frear as economias e diminuir o ritmo de crescimento da inflação. Em outras palavras, passado o primeiro trimestre de 2023, se nada acontecer, veremos uma contenção e diminuição de preços dos alimentos, principalmente os básicos. Quanto estarão dispostos os habitantes de cada país a aguentar essa situação, vendo seus salários, que apesar dos ajustes que terão no próximo ano, comprarão cada vez menos coisas? Isso estamos por ver. Número 2. Os preços da energia. Essa é outra ameaça que tem um impacto direto na inflação. Mas, vamos por partes. Todos os países do mundo, sejam os maiores ou os menores, estão vivendo um aumento nas matérias-primas que são necessárias para gerar algum tipo de energia. Petróleo, gasolina, gás, diesel, carvão e etc. Embora as notícias digam que a Europa está passando por uma crise devido ao preço alto do gás e as faturas de energia, ela não é a única. Os Estados Unidos estão com o preço do galão nas alturas. Todos os países estão enfrentando essa situação. E, se você viveu o suficiente, se dará conta de que as sociedades podem aguentar muito. Mas existem três coisas que fazem com que a estabilidade se rompa. O preço dos alimentos, preço da energia e o preço dos combustíveis. Como a inflação não vai se ter, as taxas de juros vão seguir subindo. O mundo está apavorado com as taxas que chegam a 4%. E não pode se descartar um ou dois mais incrementos na inflação, seguindo a alta dos movimentos. Mas isso não é um movimento isolado apenas dos Estados Unidos. A inflação é um fenômeno global. Todos os países estão lutando contra esse movimento. Não só para frear a inflação, mas também para evitar a fuga de capital que torna o dólar mais caro. Número 4. A força do dólar. Isso é um outro problema. Uma alta taxa de juros nos Estados Unidos encarece o dólar. Porque não sofre a emissão do dólar, como torna os títulos de dívida americana muito mais fortes e atraentes. O problema está nos países que terão problemas para importar em dólar, pois serão produtos de maior custo, principalmente os bens intermediários. Só no afeto dos Estados Unidos, é claro, pois agora eles podem cobrá-los. O dólar alto também aumenta a inflação, pois ocorre um aumento nos preços dos insumos, assim, aumentando o preço dos produtos. E como já sabemos, quando a inflação aumenta, o consumo é reduzido, criando uma queda de consumo, afetando todas as empresas em torno dos setores econômicos. Número 5. Crise nos mercados imobiliários. Voltando às taxas de juros. Taxas altas por muito tempo tendem a frear o consumo. Isso você já sabe. E quando elas sobem, um mercado em particular é especialmente afetado. O mercado imobiliário. Todos aqueles que têm uma hipoteca, têm também uma taxa de juros variável, que sobe e desce de acordo com as ordens do Banco Central de cada país. Essas pessoas também usam créditos de cartão, ou seja, cartões de crédito, que, se o prazo longo e parcelas a perda de vista, fazem com que os consumidores vivam com os seus salários bem apertados. Se, nos Estados Unidos, a taxa de juros varia de 4% em hipotecas e tem uma taxa de 7%, me passa pela cabeça países como o México, que têm uma taxa de referência de quase 10%, que, sendo otimistas, pode levar a taxa de crédito imobiliário a 14% ao ano. Assim, os juros aumentam de forma considerável e as casas, novas e usadas, caíram fortemente, pois as cotas serão mais caras e as pessoas não vão poder pagar. Você sabe o que aconteceu nos Estados Unidos quando subiram as taxas em 2008, mas tem um lado bom. Com a bolha, as pessoas serão obrigadas a vender suas propriedades por um preço mais baixo, para não fechar no prejuízo. Pessoas como eu e você podem aproveitar esse Black Friday fora de hora. Número 6. Crise da dívida pública e privada. Já falamos como as taxas de juros dificultam os pagamentos e acabam correndo atrasos. Agora, se adicionarmos a dívida de empresas em dólares junto às taxas de juros nessas empresas, veremos que elas sofrem com o aumento do dólar. Como ocorrido na crise dos tigres asiáticos em 1997 e 1998. Posso ser um pouco pessimista e extremista, mas o tema taxas de juros altas e o dólar aumentam as chances de dívida empresarial. Mas o pior seria uma dívida pública de Estados. Por um lado, muitos países se endividam em dólares e agora têm que usar moeda local para cobrir as suas obrigações. Quanto mais se coloca, mais aumenta. O risco vai aumentando sua classificação de dívida. Isso se aplica para todos os países em desenvolvimento que terão desvalorização significativa de suas moedas. Muitos países em desenvolvimento aumentaram seus gastos, suas dívidas, devido à pandemia de 2019. Porém, depois apareceram as nuvens negras de uma nova crise econômica. Não se engane, não é porque um país que é fácil permitir uma nova dívida, as proporções de dívida sobre o PIB são altas para pagar o mercado, ter vontade de comprá-la. Além disso, os riscos têm subido pela incerteza de muitos terem problemas para pagar nos empréstimos a longo prazo, para ganhar tempo, como quando fazemos um crédito de compra para comprar algo a taxas baixas. Sem isso, seria o fim da economia como a conhecemos, não acha? E ainda tem a política. Só um pouco. Tanto os líderes de direita quanto de esquerda querem se endividar para poder gastar mais. Eu explico. A esquerda quer gastar mais para dar benefícios aos cidadãos, que em época de crise, de endividamento, perdem seus empregos e agonizam. Assim, ou se endividam mais, ou sobem os impostos. Ou a mistura dos dois. A direita é famosa por querer menos impostos para aumentar a produção e etc. Mas, se reduzimos os impostos, significa que recolherão menos. E então, tem que se endividar para cobrir o déficit. Não podem tirar os benefícios, pois isso pode lhes custar o poder. Número 7. China e como superar seus problemas econômicos. É fato. Muitos se têm dito sobre a grande queda da China. Agora sua economia tem mais ameaças que nunca, que pode levar a uma crise econômica pela primeira vez desde os anos 80, quando Deng Xiaoping era o presidente. O mercado imobiliário está em crise. Sua política de Covid-0 reduziu a produção. Ocorreu previsão de queda nas exportações, que deve ser compensada pelo consumo interno para que a economia siga crescendo. Há também a crescente intervenção do governo nas grandes empresas do país. Isso é um problema, e grande. Porque uma demanda de crescimento, como acontece com os Estados Unidos, termina afetando todo o mundo, especialmente os países emergentes, que vendem matérias-primas. E se os três motores da economia entraram em recessão? Todos serão afetados em cheio. O que fará com que, se levantar essa crise, seja muito mais lento. Número 8. Guerra da Ucrânia. Não entrarei em quem tem razão ou não sobre a guerra. Não importa a sua motivação, todos têm sua passada de culpa. Porém, o conflito está dando sinais de escala. Mesmo com o suposto encontro entre os presidentes de ambos os países, a guerra ainda segue e essa incerteza do mundo causa a falta de investimentos. E assim, freia as possibilidades de crescimento em curto e médio prazo. Mesmo com as recentes ofertas de paz, o mundo se dividiu em dois blocos. O que pode ser uma boa oportunidade de negócio, tendo melhor posição para negociar. A Rússia bombardeou as fontes energéticas da Ucrânia. Que, por sua vez, também atacou a Rússia, lançando mísseis sobre sua infraestrutura. Com certeza, essa guerra está longe de acabar. Número 9. Protestos, conflitos e guerras em outros países. Uma crise desse tipo, juntando com as que já existem, gerará um descontentamento social que hoje, mais do que nunca, pode explodir com os extremismos. Meias mentiras, meias verdades, propaganda e populismo. Isso levaria a um descontentamento social por temas como preço dos alimentos e de energia. Tendo em vista que os líderes seguem agendas que são de interesse de poucos e nada da população, protestos podem ser mais frequentes e mais violentos, marcando uma divisão entre interesses políticos e o povo. Acredito que estamos presenciando o fim de uma era. Pode não ser tão grave como 2008, pelas suas origens e agentes envolvidos. Ela pode ser muito mais profunda e longa, muito longa. O que me preocupa são os políticos que não vão atender e resolver essas situações. E sabe por quê? Porque eles têm seus próprios interesses. Se você chegou até aqui, significa que você gostou e está mais preparado para o ano que vem. Pois é, rapaz, o ano que vem vai ter incerteza total. E ainda tem notícias de vírus que estão ganhando novas cepas, novas mutações, novos vírus, previsões de evidentes que podem aparecer do nada aí. Então, dizem que Nostradamus já acertou a morte da Ren Elizabeth. Tem muitos outros por aí. É bom a gente se preparar e ficar atento. Agora, desde já, eu já agradeço por você ter assistido. Gostaria de dizer que sua inscrição é muito importante, pois estamos crescendo rumo aos mil inscritos. E precisamos de toda a ajuda possível. Quero que você faça parte dessa história. Se inscreva e venha crescer junto comigo. Agora que você já se inscreveu e deixou o seu like, vou deixar um vídeo que preparei para você com muito carinho. Não se esqueça, semana que vem te encontro de novo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!